Olá, entendeu? Então você recebe e passa pro bagulho. É literalmente isso, pô. Não sei o que que é isso, não tá funcionando. Mano, era só um modo de cabo, velho. Papo reto. Era só um modo de cabo que eu resolvia toda a minha vida. Eu ia ser o cara mais feliz, mano. Pô, mano, um modzinho de cabo aqui era filé, tá ligado? Um modzinho de cabo aqui era top, mano. Não tem a porra do tubo fluxo, velho. É isso que é foda, mano. Não, não tem vídeo, não tem vídeo, Lima. O problema é que nos vídeos você vai ver uma versão de modpack diferente, tá ligado? Não tem, pô. Não tem pipes, não tem esse pipe que você fala, o mecanismo. E não tem esse tubo. Parece que tem um tubo do termal, o duto, sei lá, do tubo, que seja que funciona, mas não tem. Tá ligado? Entendeu, mano? O coreano nem usa essas máquinas, mano. O coreano nem usa essas máquinas de termal, pô. De coisa. Dá pra fazer, dá pra fazer. Só que eu queria saber se tem um cabo, mas não tem. Dá pra fazer, eu consigo fazer. Por exemplo, se eu consigo colocar aqui do lado, eu consigo fazer, aceitar as entradas e fazer funcionar. Só que aí eu prefiro fazer, pra ficar bonito, eu prefiro colocar o coisa aqui, mano. Tá ligado? Eu prefiro fazer desse jeito, que aí fica mais fácil. Caralho, que troll essa porra, mano. Fala, guaxinim, chupacu. É foda, mano. Mano, eu... Nossa, velho. Mano, eu acho que eu vou fazer um pedido, mano. Colocar um cabo de... Será que eu espero os caras verem se coloca ou nada a ver? Faz usando a célula no meio. Então, mas aí eu só consigo botar três caixas nessa, pô. E ainda assim, pra passar pra ali, eu teria que colocar um aceitador. Não é isso? Pra ele gerar energia, eu teria que fazer isso aqui. Fez falta nos rolezinhos? Tá, mano? Meu carro, eu já acordei com a tempestade, meu carro caiu mais em cima do meu carro. Gostinho. A tristeza que tá me dando já, né? Tô... Porra, velho. Nem me fala nessa porra, velho. Só desgraça acontecendo, mano. Deixa eu ver se ele vai torrar essa energia aqui, pra ver. É isso mesmo. Deveria estar passando energia, não? Ou viajei. Não, vota no aí, mano. Devio, obrigado pelo sub, velho. Em teoria, isso aqui funcionaria, mano. Caralho, não ter um cabo é muito triste, mano. Sério. Lá vai eu, mano. Não ter um cabo é muito triste, velho. É isso aí, mano. Não tenho o que fazer não, galera. Vamos fazer do modo... Caralho mesmo, velho. No, no, no. Os caras queriam dar timeout no Guaxinim de dois minutos, mano. Já mandava logo tomar no cu, Guaxinim. Papo reto, velho. Mas votaram não, pô. Que não deu bom, não. Falhou, falhou. Votaram não. Não. Já deu não, já. Já deu não. Vocês votaram não. Não foi, pô. Tá. Vamos ter que fazer essa bagaça feia. Vamos ter que fazer essa bagaraça feia aqui, chat. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não, mano. Não tô... O que é isso? Vamos ter que fazer essa bagaça feia. O que é isso? Mano Itens do criativo Ovo do dragão Mesa de transmutação Espada com 2-5-5 de danos Itens espaciais Sem fiscalização Baiacus Não entendi Itens espaciais o que? Mano O motor É justo porque eu perdi meu filho por causa dele Então eu posso usar Ovo do dragão Em teoria meu filho morreu Foi ele que pegou E nem tá usado Tá ligado? Bandeira da prefeitura Legal Mesa de transmutação Também não foi roubada Foi o O-O que me deu Tá ligado? Espada com 2-5-5 Aí muita luta se o cara Apertou o que? Na espada Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso É Não tenho nada a ver com isso Ninguém mandou apertar Tá ligado? Justo Ô seu Kleber Empreenderam errado aí Seu Kleber Você tá com roupa de praia Seu Kleber Mano Eu não tô nem conseguindo entender o que você tá falando Seu Kleber Você tá de óculos Vai pra praia Seu Kleber Vamos abrir essa porta aí Me prenderam errado aqui Tá doido? Tá louco? É essa prisão aí Ué Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Não sei nem como que eu vim parar aqui Então seu Kleber Tá errado isso aqui Me jogaram aqui nas grades Errado Entendeu? Tá doido Não Não tem nem sistema automático aqui Se aí se tivesse Tá com um delay de três anos já Tá ligado? Não Isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Claro que tá Pode olhar aí Pode olhar aí seu Kleber Olha bem aí Não tem nada correto aí Tá tudo errado Muita informação aqui Pô Prenderam o cara errado aí Pô Sendo bem sincero Muito obrigado Seu Kleber Achei que estavam Prendendo a pessoa Pô Obrigado É seu Kleber Tá errado isso aí O quê? Não Não Você acha mesmo que eu faria isso tudo? Seis, sete, sete, o quê? Seis, sete, o quê Seu Kleber? Não, 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 não Tá errado Exatamente Exatamente Seu Kleber Seu Kleber Então Eu também nem sei o que que é isso Eu tenho um motor muito potente Entendeu? Mas esse motor Só pra você entender É um motor do Araldo De uma pessoa banida da cidade Que matou meu filho Exatamente Vocês estão me prendendo por algo que Que eu tirei do Araldo, pô Um cara que faz coisas horríveis com as pessoas Que matou a Alice, seu Kleber Você não sabia da Alice? Ah Não, não é brincadeira Seu Kleber Ele matou a Alice, seu Kleber Deixa eu botar um negócio aqui no freezer Aquele cara é um psicopata, seu Kleber O prefeito já mandou tirar ele dali, pô Ele matou meus filhos Matou a Alice Ele trancou a fábrica toda Tá extraindo o poder Igual um desgraçado dali Vai explodir tudo, pô É Na verdade é o meu filho e minha filhada Filho e filha Entendeu? Oh, souvenir Você trouxe souvenir? E que tipo de souvenir seria? Ah O cachecol da sorte? Opa O cachecol da sorte Esse é bom pra minerar E esse aqui é um urso TED Muito obrigado Viu, seu Kleber Muito obrigado Pelo Ótimo souvenir Pra onde você viajou mesmo? Você foi pra Bahamas? É mesmo? Pô, tá com dinheiro Viu, seu Kleber Indo pra Bahamas? Pô Você é louco, hein? Ah, entendi Tá jogando no Tigrinho, né, seu Kleber? Ué Pagaram só a passagem pra você? Que isso, seu Kleber Você dormiu com a bunda cheia de areia? Que loucura, viu, seu Kleber? Que situação, viu, mano? Mas pelo menos você tava em Bahamas, né, pô? Imagina Imagina você em São Paulo Mano, não ia compensar, né? Pelo menos, pô É ruim é ser duro em lugar ruim Ser duro em lugar bom é tranquilo, pô Tá ligado? Não é, entendeu? Pô, imagina você duro em Bertioga Porra Foda, né, véi? É, então É foda Ser duro em Bertioga não compensa, pô Foda é ser duro, pô Duro em Bahamas, tu ainda tá bem Pois é, pô Pra tu ver Tá vendo? Tentou falar com o Jorge Jorge tava fazendo uma patrulha aí Dois dias atrás Ele tá doido? O Jorge tá doido? Por que que ele tá doido? Mas é que aconteceu muita coisa, seu Kleber Você tava viajando, né? Pois bem, seu Kleber O resumo é esse A Alice morreu O Aralda é psicopata Entendeu? As pessoas não Os especialistas não estão mais juntos como antes Cada um tá seguindo alguns caminhos meio que diferentes E perdi meu filho Minha filhada Tentando recuperar o meio de encontrá-los E a Bia Haukes É a Bia Haukes, né? Daquele jeitinho dela de sempre lá, né? Enganando umas pessoas, né? Pá, pá, pá Pipi É foda, né? É foda, né, seu Kleber? Vida não tá fácil não, viu, seu Kleber? Não tá fácil não Eu tô falando com peixe Pra você ter ideia Eu tô falando com peixe, seu Kleber Que vida difícil O problema é que eu nunca nem fui Como é que eu vou voltar, seu Kleber? É uma rifa, talvez, né? Eu tô pensando em jogar no Tigrim, seu Kleber O que você acha, pô? Não compensa não, mano? Nem no horário pagante, pô? Falaram pra mim que tem horário pagante, pô No quê? É, então, mas é dois extremos Eu fico sem nada Ou eu fico com muito Entendeu? É, é aqueles dois extremos também, né? Pode dar muito bom Mas pode dar muito ruim, né? Tem chance de dar mais ruim, né? Mas, pô, pode dar bom também, né? Você é louco? Que vida difícil, viu, seu Kleber? Falar pra você, pô Essa cidade aqui tá... Ô, seu Kleber, se você olhar assim Volta assim, pô Parece que a gente tá numa cidade fantasma Fantasma, seu Kleber Fantasma Exatamente, pô Procura, vê aí Passa no bar do Bira Pra ver se vai achar alguém Seu Bira foi embora Ele foi embora Ah, você não sabia Hum Cara, muita informação Pode ir ali Então, seu Bira, ele... 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 O que que ele fez, né? Seu Bira, ele... Arrastou o Tinder Deu match Tá ligado? E foi isso, pô Casou, viu o Wi-Fi E meteu o pé Acho que foi com a dona Cremilda Cretilde Crotilde Credovalda Não sei Foi com alguma moça aí É A gente pode ir lá Agora quem é o dono do... 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 O dono do... Do... Do bar lá É o Guaxinim Que também não trabalha nada, né? Ele e o Imaro, né? O Imaro deve ter vindo... Deve ter visto umas 5 vezes, né? Guaxinim eu vi mais, né? Mas o Guaxinim Ele tem uma função muito legal de CLT Chamada Chunk Loader O cara é muito bom Não quero não Não quero não, seu Kleber Muito obrigado, viu? Eu sou um peixe Na verdade eu já tenho água Né? Em volta de mim É Não, precisa É que é... É, já repos... Já... Já limpei meu aquário já Faço essa reposição Olha, eu não faço ideia Vai ver que é uma montanha russa Eu não sei não, mano Olhando bem aquilo ali Sendo a casa do Guzeiro Por mim ele já tava até morto Trocava ele por outra... Pela Alice Pelo meus filhos Com certeza Eu não sei o que é não Pode ser um carro alegórico Vai ver, né? Tá chegando o carnaval aí, né? Sabe como é que é? Nesse ano aí É agora, né? É um cara muito complicado Prefiro não comentar não Porque eu tô com o coração limpo Digamos que eu quase matei ele Falta pouco, na real Mas eu tô com o coração limpo Tô com o coração limpo, seu filho Tô com o coração limpo É que ele é um cara complicado, entendeu? Ele é um cara muito difícil Sim Você tem mesmo? Essa sua cunhada tá por aí? Enteada? Quer dizer É, pra eu poder jogar um tarô, né? É que tarô também é foda, né? Tarô é aquilo Você puxa uma carta E vem escrito Demônio Suas dias pela terra Estão contados Por conta de todo o ciclo astral Dado em tais legados Você terá um mês conturbador Tá ligado? Aí você já sai malzão da parada, né, pô? Você paga pra ouvir que você é um merda Tá ligado? Aí, ó Você não perdeu o que... Quer dizer Você ganhou uma passagem, pelo menos, né? Complicado essa vida, viu Seu Kleber Complicado Vamos lá no bar lá Pra você ver Pra você ver que tá vazio, ó Ó quanta gente Cuidado pra você não esbarrar Na população de Valigma, hein? Muito cheio de gente aqui Que loucura Essa obra aí é... Pô, foi... Depois que essa obra aconteceu A merda foi instaurada em Valigma Digamos que eu tava construindo Um laboratório muito da hora Aí o Araldo chegou pra mim e falou assim Não, 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 não Eu sou o único que posso ter um laboratório aqui E o único que posso ser forte Aí ele mandou arrancar tudo GG, 17 meses Eu falei assim Eu pago pra ver então, pô Porque você é meio louco, né? Porque não tô fazendo nada Pra rivalizar com você, tá ligado? Aí ele vem, mano Joga, tá ligado? Um monte de visão pra gente Usa a Arcânia pra lá A Arcânia pra cá Aí daí pra frente Foi só pra trás, tá ligado? Então, o que que eu fazia no laboratório? Era coisas legais, pô Era só coisas maneiras, tá ligado? Nada demais assim, pô Entendeu? Não, não Quando vocês me prenderam da primeira vez Eu nem lembro o que que eu fiz, pô Ah, eu nem fiz nada Na realidade foi por conta da prefeitura, pô Ajudando o prefeito A não ser a prefeitura invadida Eu tomei no meu, né? No meu fiofó Como é que pode? Aí agora tá aí essa merda, tá vendo? Me prenderam à toa Eu podia até... Ah, eu não brinhei uma idealização, né? Mas o prefeito não é mais prefeito Você sabe que quem tá se elegendo agora é o PEC, né? Que com um voto ele vai se candidatar E provavelmente vai ser convertido por alguma alma maligna também E vai ter que fazer algumas merdas, né? Porque prevendo bem aqui valigma Pô, todo mundo que chega num ponto aqui Principalmente político aqui Tá todo fodido, tá ligado? Então Só que a gente tá num lugar de ditador, seu Kleber Não adianta ter voto Então Você tá entendendo? É ditador Não adianta nada ganhar a eleição Aí vem o bracinho de geleia do Araldo ali E já encarna mais ali Usa um lã Que aí morre você Morre eu É foda, pô O que que foi? É, meio assustador, pô Vou pegar mais aqui Inclusive eu até quebrei a ponte ali Que dava acesso pra... Eu queria até explodir na real Mas não foi possível Ó o bar do Beira aí Sempre lotado, ó De vento Cheio de poeira Não tem mais nada Que situação aqui, viu? Aí, ó Ó o candidato aí, ó O que? Mas ele provavelmente ele vai, viu? Porque o prefeito também não tá numa situação legal, não A fofoca que tu não sabe ainda, seu Kleber É que o Araldo Tinha uma fita No qual a Bia matou os pais do prefeito E o prefeito sabe Ó que loucura É... Não, fica tranquilo, pô Você vê que isso aqui é o mais normal na cidade Agora você imagina como que tá o prefeito Doido pra matar alguém Como é que pode, seu Kleber? Como é que pode? Loucura Loucura, loucura Então, mas eu tô... Eu tô com o coração limpo, entendeu? Eu tô numa busca espiritual pelo meu filho Entendeu, seu Kleber? E eu já... Tem algumas manifestações do mesmo, entendeu? E que vai dar tudo certo na parte do senhor Sabe? Eu sei que eu tô ficando um pouco maluco Mas vai tudo ser lento Ela faz, né? Ela faz tudo, né? A sua enteada é tipo marido de aluguel, né? No caso, esposa de aluguel, né? Se precisar trocar tomada Fazer uns negócios Pau pra toda obra Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom, isso é bom Isso é bom Isso é muito bom, pô É muito bom Mas como você pode ver aí, ó Maravilha Seu Biro já foi, já Não tem nem o que fazer, pô Aí, ó Tem biscoito E tem umas bebidas também ali, ó Fiz umas bebidas ali, ó Não, calma, calma Aqui, ó Vou te dar um negócio com a sua pressão aqui, ó Isso aqui é bom demais Bebe aí, seu Kleber Bebe aí que isso aí vai fazer bem pro senhor, pô Isso aí é... Isso aí aumenta a pressão Aumenta a pressão Ó, bebê que... Pô, só vai ficar 10, pô Se quiser mais, tem mais aqui, pô Tem só coisa boa aqui Ó, isso Aí, ó, mais um aí pra você ficar... Pra você ficar legal Bebida cura tudo Isso aí deve ser de menta Deve ser bom Tá melhor agora? Tá melhor, né? Agora que você tá bem, pô Não, mas o seu Biro não morreu não, seu Kleber Seu Biro só foi pra outro lugar, pô Pô, não tem condição de morar nesse lugar, não Só tem psicopata, pô Não, fica tranquilo Fica tranquilo, seu Kleber Que isso, pô Agora o Biro é do Guaxinim E vai falir, provavelmente Mas, pô Fica na paz Seu tá bem, né? Então Exatamente, tá vendo? Tudo nos conformes Foi Triste mesmo? Chega aqui, então Ô, seu Kleber Você vê um negócio também Não, tudo bem Tudo bem Todo mundo tem prioridade na vida Seu Kleber Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Faz parte da vida, pô Aqui eu tive que arrebentar a ponte Contar as árvores novas aqui Pra não ver a fábrica, né? É, foi meu filho que morreu que fez Mas fica tranquilo Eu não tô nem mais tão triste Porque Ele Eu sinto contato com ele, entendeu? Eu sinto que isso vai se reverter Sabe? A morte é só passageira Sabe? Aquele papo de Né? Não, não Mas é porque Tipo assim Deixa eu te explicar Em teoria Ele já tava morto Ai, complicado Seu Kleber Qual que é de eu te explico? Vamos olhar as árvores ali É uma longa história Sabe? É muito louco Ah, essa árvore aqui Você não tinha visto, não? Isso aí é Isso aí é É que eu não gosto muito de árvore, não Viu? Sendo bem sincero Eu não gosto nada de árvore Mas é a árvore da maconha Da Choque Depois de cair uma no meu carro Então É Digamos que As árvores não estão muito legais, não É Eu não gosto muito de árvore, não Sendo bem sincero Eu não gosto nada de árvore, na real Nada, nada, nada Inclusive, essa aí Poderia ser até queimada Tá Enfim É É que o prefeito Eu acho que ele tá numa outra vibe Sabe? Ele tá numa vibe meio de aprendizado É verdade Eu acho que ela não tem, não Não tem, não Porque isso aqui tá obstruindo passagem Sabe? Fui passar com o meu carro aqui E não consegui passar, mano Isso aí Obstrução de passagem É crime, tá? Artigo 235 do código, hein? Isso aí pode botar na cadeia lá Ah, aí o sistema tinha que funcionar, pô Isso É bom, é bom Perigo isso aí Até cair em cima de um carro é perigoso E aqui tá, tá, né? É um carro É um carro Tem carro, meu Deus Com o botão? É um carro